Soldados somos de Jesus e campeões do bem da luz Nos exércitos líderes batalhamos pelos céus Cantando cantos do batim, houve o pecado e o poder A batalha ganha estar, a vitória Deus nos dá Dez e vamos terminar a batalha aqui E pra sempre descansar com Jesus ali Todos os que são fiéis a um capitão Onde recebeu a Deus, como cada um Levar escudo sim da fé, pois a peleja dura é Mas promessa temos nós, de chamar de lutarmos nós As flechas do mal não dever, com a terra devem ser Ó Deus, campeões aos céus, a vitória vem de Deus Breve vamos terminar a batalha aqui E pra sempre descansar com Jesus ali Todos os que são fiéis a um capitão Onde recebeu a Deus, como cada um Se alguém cansado se encontrar Mais um obrigado Sem forças para relejar O Senhor quer te ajudar A vitória alcançar O mal vencendo avançar Queríamos a Jesus cantar E na salvação falar Ao asal o Senhor levar Preve vamos terminar a batalha aqui E pra sempre descansar com Jesus ali Todos os que são fiéis a um capitão Onde recebeu a Deus, como cada um Amém Amém